Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Vamos que vamos. Gorda, já comeu gorda? Já. Eu gosto de gorda. Gorda tem um bucetão desse também. Já viu o tamanho da buceta da gorda? É grande. É caro. É do tamanho da minha cara, assim. Se cobrar por quilo, quebra, quebra. Quebra, quebra. Parece um mamão, papaya. Parece. Um travesseiro. Uma vez. Uma vez. Ai, meu pai. Não, e tem vários... Não, vai dar problema hoje. Vai. Cabeça tá doendo já. E tem vários tipos de penetração. Você sabe o tamanho do seu pipi? Se eu já me di. Então, você sabe quando você come uma gorda. Você sabe o tamanho que é. Ah, sim. Quando o pau do cara é grande, ele faz esse barulho. Quando o pau do cara é pequeno, ele faz... Quando é grandão? Quando é pequeno? A sequência. A sequência do pequeno. Mas é só no pelo que isso faz. Só. Só descalço. Só faz o barulho descalço. Só faz o barulho descalço. É verdade. E se tiver com a borracha? Com a borracha, não faz não. Não, não faz. Não faz barulho. Não faz. Aí já era. Nem só o anel de Saturno. Só a gola da camisa. Não, mas eu e o Délio, o Délio tem um texto muito esculambado. Eu não. Sério? Uma vez eu saí com a gorda uma vez. A gorda não, é gordinha. Aí nós chegamos lá e eu nunca tive nenhum hotel aqui em São Paulo, nos mais chiques. Fui nos pés. Tinha uma cadeira que tinha que ser quebrada. Já viu nas cadeiras assim? É, pra você transar. É cadeira erótica. É cadeira erótica, isso mesmo. Parece uma maquina de academia. Ela entrou no banheiro, aí eu liguei na recepção e falei, moço, tem uma cadeira quebrada aqui. Não foi eu não, eu tô com a gordinha, mas já tô avisando que eu não quebrei não. Você já avisou. Eu já avisei pra não pagar, né? Aí a mulher falou assim. Aí a mulher falou, não, meu senhor, isso é uma cadeira pra fazer sexo. Cadeira erótica. Só pode olhar que tem uns desenhinhos aí na frente. Tem uns desenhinhos aí na frente. Ah, pra mostrar um jeito. Ah, pra mostrar um bonequinho. Isso, é. Aí eu olhei, comecei a olhar, eu digo, vixe, rapaz, eu não aguento essa gorda nessa missão aqui. Eu digo, pra não dar a ideia, eu digo, vou logo virar o quadro. Eu virei o quadro. Quando eu virei o quadro, tava escrito, tá comendo uma gorda também, né? Ah, cara! Péssimo, né, cara? Esse cara é péssimo, né, velho? É. Esse cara é péssimo. Você vai matar o bola, mano. Como se ele fosse magro, né? Cara, viram o quadro. É, velho. Existe um negócio chamado, tipo assim. É que os caras, o Ceará, o Ceará, da cabeça dele eu sou mais imoral que ele. Claro que é. Mas eu sou um lorde. Não, você é um lorde, é. Eu sou um lorde, velho. Eu sou um lorde, velho. Você tá louco. Ele comeu a mulher que chupava a teta da criança, cara. É verdade. Quem que é um lorde? Isso é verdade. Ele roubou o alimento de uma criança. Isso é verdade. Ele me escolar, caralho. Isso, isso, é. Ele esviou a merenda. A criança mamava em pé, hein? Nossa, mamava em pé do cara. Pô, a criança tem dois anos já. Mama em pé. Criança na quinta, sério. Criança tá em pé já, velho. O Délio tem um problema muito grande, porque o Délio sempre foi fresquinho pra pegar a mulher. Ele não come coentro. Ah, não come coentro? Não come coentro. Não come cebola. Lá em casa a minha mulher fica puta. Às vezes ele vai lá pra casa, almoça e tal. Ele separa a cebolinha. Você separa tudo. É. Isso é um nojento. Eu não vou mais na casa do Ceará, porque eu vou lá na casa dele, toda vida que eu vou lá, ele fica reclamando. Esses dias eu cheguei de surpresa, reclamo. Vou avisando, reclamo. Surpre... Cara, eu juro pra você. Não, não. Mas você não gosta de receber isso? Não, cara, avisa. Quando ele ia pra São Paulo, ele ficava lá em casa, porque ele não tinha dinheiro pra pagar os hotéis. Ficava lá em casa. Jogou na cara. Jogou na cara. Jogou na cara. Eu dormia no sofá, ele dormia na minha cama. Jogou na cara. E aí... E você vai na casa dele e reclama. E aí fica reclamando. Não, não, não. Pô, que feio o Ceará. Isso é feio. Levava ele pra comer na galeada do Bahia. Reclama. Caraca. Olha, na pobreza. Quem tava... Ele era tão pobre que eu era frentista e eu tinha mais dinheiro que ele. Isso é verdade. Isso é verdade. Porra, você tinha ideia de como... Cara, eu vinha pra São Paulo, então eu fazia as contas. Eu ia fazer churro comidas, o cachê pagava o aluguel e a comida. É. Do mês, assim. E eu trazia fora passagem de ônibus, sem conto. Passagem de ônibus? É, vindo de ônibus. Vindo do Ceará? Não, de Curitiba. Ah, bem. Isso é verdade. Então, tipo, porra, eu vinha, aí eu sem conto. Eu só almoço. Aham. E à noite eu como no bar. Sim, sim. Porque eu tô fazendo show. Lógico, pega uma porção. Então, eu faço... Eu como naqueles... Os PFão que vem o prato feito de uma gasosa, 30 conto. Tá ligado? 90 conto eu almoço 3 dias. Eu trazia 100 conto e 10 reais pro cigarro. Né? Tudo tabeladinho. Aí o Délio fechou no sexto, o Délio. Você era arrancada com a minha galinhada do Bahia. Eu falei, porra, adoro galinhada. Fui. No Bahia. O cara é chato do caralho. Cozinheiro, vai meio ceboso. Sabe? Era ceboso, sim. Ele fica cuspindo o prato da gente. Você comendo o cabacinho do lado. Era chapa. Ceboso. O bicho era ceboso. Tá queimando teu filme. Não existe mais um restaurante. Cozinheiro de cebola, limpando o nariz no avental. E o pano preto aqui, ó. Ele cuspindo o prato da gente. Aí... Mentira do caralho. É mentira. É mentira. O restaurante era top. Não, é ceboso. Não. Ele ia na manhã de braga, cara. Pra lá, assim... Como é que ele falava? Limpando o nariz no coiso. Aí... Foi eu, L.C. Galeto, um abraço, L.C. Galeto e o Délio. Daí levou nós três pra comer. O Galeto, fodido igual eu. Aí cheguei lá, só frango, né? Eu gosto, galera. Mas frango, porra. Era frango cozido. Era o rodízio de galinha. Rodízio só de frango. O que tu não é ver rodízio desse? Só galinha. Frango frito, frango cozido, frango diabo, frango com caralho de asa, frango não sei o quê. Chá. Eu não como frango, nem como frango. Lá em casa. Eu ia passar fome. Lá em casa. É igual o Délio. Quando eu era criança, só tinha um frango. Um. Meu pai, meus tis e eu, todo mundo comia o mesmo frango. Nessa época. O frango foi-se embora. Tadinho do frango. Enfim. Aí... E a conta? É, ele tá dizendo, viu, gente? Eu sei que a conta deu 70 reais por cabeça. Nossa. Rodízio. Caralho. Rodízio de frango. E você que ia querendo gastar 30. Mas eu só tinha 30. Putz. Eu falei 10. Pô, ela vai se foder, mano. A Coca é 10, né? Lembrando que a Coca é 10. Pô, eu sei que deu 70 contos pra cada um, cara. Eu fiquei... Sábado e domingo você almoçava. Peraí, deu muito mais, porque tem 10% do serviço. Mas eu dei o dinheiro que eu tinha que era 70. Não, então, tinha 10% do serviço. O Marra Coca. Tá aqui, cara. E o café. E o café é 100. E o café, caralho, só deram um ponto. Outro café pra nós naquela... Falei café, quer um cafezinho? Eu quero. Eu também quero um cafezinho. Quer um cafezinho, Débora? Eu quero, quero, quero. Bola, quer um café. Não, balão. Aí, ele vinha pra São Paulo, eu acolhia ele bem. Aí, depois, corri, fui pra Curitiba, não quero mais me receber na casa dele. Que feio. Que feio. Que feio, hein, meu irmão. Você faz isso com ele? Ei, ei, ei. Deixa eu contar. Ei, ei, ei. Ele não quer amamentar. Não. Escuta. Tô lá em... Rainha, era um domingo, né, Rainha? Um domingo, 10 da noite. Eu tô em casa, tô com o telefone. Aí, a Fabrícia, o Débora tá aqui. Foi o Délio? Eu jogo no videogame. O Bola adora isso. Cara, isso era Curitiba. Não, eu já falo que eu não tô. Fui da porra. Entra o Débora de mochila. Eu falei, Débora, porque você não me avisou que vinha de São Paulo pra cá. Não, porque eu tava em casa, vim ficar contigo aí. Aí, eu falei, beleza. Da Fabrícia, o Débora quer jantar? Aí, o Débora, não, tá com vontade? Eu vou pedir uma pizza. Aí, e eu, velho, como é que tá aí? Eu achando estranha aquela situação. Porque o cara não ligou, mandou mensagem, nada. Beleza. Aí, chegou a pizza, o Débora comeu sem tirar a mochila das costas. Entregador, né? Não, eu falei... O que que tá acontecendo? Aí, ele falou, será, eu vou ali dar uma volta. Falei, mas dá uma volta, meia-noite, tu tá fumando craque. Tu acabou de chegar, comer uma pizza, vai dar uma volta. A mochila nas costas. A mochila nas costas. Foi. Aí, a Fabrícia falou, o Débora falou pra você que vinha. Eu falei, não. Ué. Eu falei, aí a Fabrícia falou, o Débora deve estar de alta. Eu falei, ok. Beleza. Isso no sábado. No domingo, chegou o Débora lá em casa, na hora do almoço. Aí, entrou pra campainha, entrou. Aí, a Fabrícia, só aí dele, que a moça eu quero. De mochila nas costas. Aí, o Débora almoçou, tirou os coentas e cebola. Lula a mão nessa. Pegou a mochila e falou pra mim, será? Mudou a volta. Mudou a volta. Fui chamar. Aí, saiu. Quando foi de noite, voltou com a porra da mochila de novo. Aí, a Fabrícia, tá achando que isso aqui ia acabar? É, meu amigo? Porque tu entra, come de mochila. Isso aí é almoçar e jantar, só. Aí, eu falei, Débora, fica aí, porque segundo eu tenho o show no armazém do Alemão, fica aí, faz show comigo amanhã. Aí, o Débora, não, eu vou embora. Eu falei, Débora, o que é que tu vem fazer aqui? Não, eu vim aí, mas vou embora. E aí, cara, do domingo de noite, ele, vrau, vazou. Sem falar mais. Mas deu uma jantada antes. Com o assento de mochila. De mochila. Fui embora. Beleza. Segunda-feira, armazém do Alemão, tamo lá no show, tal. Tem uma mulher, uma mulher já, com um copo de uísque na mão. É raro você ver uma mulher com um copo de uísque na mão. É uma mulher tomar uma cerveja, um drink. Uma mulher com um copo de uísque na mão, balançando assim e olhando pra mim. Eu falei, essa mulher quer me dar o pregui. Tô pensando, né? Ela falou, se eu faz favor, dá licença. Eu falei, pô, foi alguém que eu comi, não me lembro. Faz muito tempo. Aí, eu sentei na mesa e ela falou, você é amigo do Délio Macnamara? Nossa, velho. Aí, eu falei, não. Porque, na hora, eu já vi um inseto na hora. Tipo, não. Ele fez merda. Eu falei, qual dela? Ela falou, um que anda com mochila na música.